O presidente do CDSPP, Francisco Rodrigues dos Santos, criticou, este domingo, o animalismo radical do PAN, que é contra as touradas, e disse que na política gostaria de pegar a maioria de esquerda pelos cornos. Francisco Rodrigues dos Santos esteve hoje junto à Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém, numa ação de campanha para as eleições legislativas de dia 30 e recebeu um barrete de furcado oferecido pelo presidente da Associação Nacional de Grupos de Furcados. Na ocasião, Diogo Durão desafiou também o líder do CDSPP para um dia se juntar aos furcados na arena. Na resposta, o presidente centrista disse que já era aficionado antes de entrar na política e que quando frequentou o Colégio Militar ensaiou as artes do furcado. No futuro, quem sabe, se não poderei estar mesmo na arena e de caras, que eu gosto de pegar o touro pelos cornos, e nestas eleições legislativas é isso que eu também vou fazer, disse. Na política, o seu alvo é a esquerda, eu quero pegar a maioria de esquerda pelos cornos no parlamento para depois a neutralizar e poder abrir espaço a uma nova maioria de direita que permita ao CDS estar no governo de Portugal. Apontando que o CDS sempre foi um partido que defendeu a bandeira do mundo rural, salientou que hoje é urgente fazê-lo contra os partidos animalistas radicais que têm uma agenda ditatorial que quer destruir o modo de vida de quem vive do campo. Faz sentido, em nome da liberdade, que o CDS afirme estes valores enquanto partido da lavoura, que representa todos aqueles que no interior do nosso país fazem vida destas atividades do mundo rural, defendeu o líder centrista, considerando que os agricultores, caçadores ou os pescadores são os verdadeiros ambientalistas. Recusando que a ruralidade e conservacionismo sejam valores ultrapassados, Rodrigues dos Santos defendeu que quem pensa assim é que faz com que o interior do país esteja sem apoios, desertificado e completamente votado ao abandono. E criticou que o punk vale 140 mil votos quando há 3 milhões de aficionados, querem impor o seu modo de vida urbano a quem vive no interior e tem uma vida de ruralidade. Defendemos o mundo rural contra o animalismo radical, contra aqueles que querem animalizar as pessoas e humanizar os animais e queremos defender esta agenda desde logo, permitindo que a tauromáquia, que está descrita na lei como uma arte performativa com raízes culturais e profundas na sociedade portuguesa, possa estar equiparada a todos os outros espetáculos culturais, tendo IVA 6%, apontou. Pub Francisco Rodrigues dos Santos acusou também o partido liderado por Inês Sousa Real e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, de querem impor uma ditadura do gosto e garantiu que o CDS vai fazer voz grossa contra estas políticas discriminatórias. O cabeça de lista por Santarém, Pedro Melo, círculo pelo qual o partido não elegeu deputados nas últimas eleições legislativas, em 2019, pediu respeito pela tauromáquia e garantiu que o setor conta com o CDS para isso. O presidente do CDS aproveitou para assinalar também que no programa eleitoral o CDS defende que 1% do orçamento do Estado seja destinado à cultura. Obrigada. Obrigada. Obrigada.